Música Bem, está acontecendo o grande final, turins.com, aliás, essa última semana tem aqui para todo gosto, para todo bolso, de acordo com a sua necessidade. Bom, você está literalmente em casa para comprar aqui o carro, não é isso, Paulinho? Mais de 300 opções, dois endereços para você vir, BR277 e aqui a Marechal com a Chile, no Rebouso. E olha, abaixo da tabela para ganhar kit multimídia, ganhar iPad, ganhar televisão, não tem desculpa. Vem para cá porque aqui você encontra desde caminhonete para a família, uma Zafira 2010, utilitário, uma S10 Flex 2010, 47,900 essa S10, 2010 Flex. Preço legal, hein, Paulinho? Essa Mitsubishi que você tem aqui, Paulinho? Essa é 2008, 2008, preço abaixo da tabela também, 45,990. Muito bom, ideia, Paulinho, olha só que bacana. Esse eu vou fazer um preço especial, 2007, 27,900. Tem aqui essa L200 com preço legal também, né, Paulinho? Gente, faz o seguinte, vem para cá, como o Paulinho disse, são dois endereços, BR277, saída para o litoral e aqui na nova loja, no Rebouso, em São Marechal com a Chile, é isso? Exatamente, é só acessar autoliz.com ou ligar 33326300 porque aqui tem! E aí E aí E aí